No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Muito boa noite, sejam bem-vindos ao podcast O Verbo, Luz dos Homens. E hoje eu queria responder a uma pergunta que me foi feita aqui, no YouTube, por uma moça que não assina, não tem nome, porque o perfil dela é um, diz Ever Ancient, Ever Neal, e que levanta uma questão em relação ao que eu disse sobre a imortalidade da alma humana, e numa aula em que eu falei sobre a distinção entre espírito, alma e corpo, que isso aí é um problema muitas vezes só terminológico mesmo, mas vamos lá, vou tentar responder, mas o que ela coloca é o seguinte, é que eu disse que apenas o espírito é imortal, que a alma e o psiquismo, o que eu estou chamando de alma é o psiquismo nesse contexto, também vai se degradar como o corpo, e aí ela cita São Tomás no livro De Anima, nas questões disputadas, não De Anima, nas questões disputadas sobre a alma, que na questão 14, São Tomás diz no artigo 12º, quando ele responde ao artigo 12º, ele diz o seguinte, deve-se dizer que a alma sensível nos animais brutos é corruptível, mas no homem é incorruptível, visto que ela a alma e a alma racional são idênticas em substância, ou seja, a alma racional, que São Tomás chama de alma racional, é o que eu estou chamando de espírito, e ele chama também de a essência da alma da alma, seria o que eu chamo de espírito, e a alma racional, ela compreende, quer dizer, no momento da concepção, quando Deus cria a alma racional, ou a alma individual, esta alma é o princípio do movimento, né, ela é a substância, vamos dizer assim, ela assume o corpo, né, incluindo aí no corpo o psiquismo, né, que nesse momento ele vem só, vamos dizer assim, ele tem como conteúdo a carga genética hereditária que é transmitida pelos pais, né, então, o corpo, para São Tomás, quando fala em corpo, ele está incluindo o que a gente em geral chama de corpo e o que nós chamamos de psiquismo, né, os fantasmas, como ele diz, ou seja, as imagens que estão na memória psíquica, né, na nossa memória corporal, elas estão no psiquismo, e portanto, quando você morre, não só o corpo, você perde, vamos dizer, a alma ela deixa de habitar o corpo, mas ela deixa de habitar também o psiquismo, né, e esse psiquismo, ele fica aqui na terra como o corpo, e vai se degradando, se há uma menor ou maior ligação da alma racional, do espírito, da substância da alma, com esse psiquismo, com esse corpo, é algo que não está claro para mim, porque você vê que nos corpos incorruptos, por exemplo, o corpo permanece íntegro, ou razoavelmente íntegro, e ao mesmo tempo, o corpo, ele, o espírito, ou a substância, ou a pessoa do santo, no caso de um corpo incorruptível, tem alguma relação com esse corpo, porque ele faz milagres através desse corpo, e o corpo em si não faz milagre, então tem uma zona aí, que a mim não é claro, o que eu estou, as coisas que eu digo aqui, vem do estudo, da meditação, não é, é claro, da luz do espírito santo também, na medida em que eu sou capaz de absorver, ou de refletir essa luz, mas eu não tenho uma experiência mística, em que isso pudesse me ser mais claro, ou até agora, e não encontrei uma reflexão decisiva sobre isto, ainda. Mas então, voltando, se você pegar a própria, mesmo as questões disputadas sobre a alma, no capítulo 19, na questão 19, e a resposta à décima segunda objeção, ele diz assim, deve-se dizer que no homem a substância da alma sensitiva subsiste depois da morte, mas não as próprias potências sensitivas, ou seja, eu dizia, na concepção, quando Deus cria a nossa alma racional, nosso ser, vamos dizer assim, essa alma que é princípio do movimento, e é princípio da conformação mesmo do psiquismo e do corpo, ela como que assume e é determinada pelo ovo, ou seja, pelo corpo que é transmitido pelos pais, quer dizer, os pais dão como que a matéria do nosso ser, do composto, como diz São Tomás. Então, a alma, ela como que assume, como quase, pegando aquela analogia do Platão, como condutor de uma carruagem, só que ele não está separado da carruagem como Platão via, mas ele se torna, vamos dizer assim, ele assume no seu próprio, nessa própria constituição, enquanto composto, da própria carruagem, ele é a carruagem, mas ele não é só. Então, a essência da alma, ela é imaterial, e por isso ela é imortal. e na medida em que ela assume no composto humano, porque o homem é essa composição, e eu insisto nessa ideia das três dimensões, porque nós vivemos hoje muito, nós nos identificamos muito com o nosso psiquismo, e na verdade o psiquismo é terreno, ele está na dimensão corporal, então a gente pode dizer que a essência da alma, como diz São Tomás, quer dizer, a substância da alma, ela assume o plano psicofísico, mas quando nós morremos, esse plano psicofísico fica aqui na Terra, dizem que Adão, que o homem original, ele não morria do mesmo modo que nós, ele simplesmente como Nossa Senhora, ele era assunto aos céus, em corpo e alma, então é importante fazer essa distinção porque o espírito é que é propriamente imaterial, então como diz São Tomás, o que fica é a própria substância que se torna a substância da alma, lembremos que o ser humano ele está no centro do cosmos e ele é um microcosmos, ele é uma imagem do cosmos como um todo, ele é tão material, ele é tão, é, material é a palavra, quanto uma pedra nos seus ossos, ele tem todos os planos de realidade do cosmos, desde o plano mesmo, puramente material, físico, como é, a pedra, o plano vegetal, que seria a alma vegetativa nos animais, depois o plano animal, depois o plano angelical na sua inteligência, então o homem reúne todas as dimensões do cosmos, e assim quando uma alma humana é criada, ela é criada com a potência na sua inteligência de conhecer tudo aquilo que existe, porque ela encarnando-se, ela se, ela é capaz, né, encarnando-se, não é que ela está separada e ela entra na carne, não é isto, ela é criada junto, mas com dimensões distintas, então o que é imortal é, por natureza, é a essência da alma, mas como ela assume na sua concepção, quando é concebida, ela assume e se determina pela estrutura psicofísica, né, quando nós morremos, essas potências sensitivas, elas, elas ficam em essência na alma, mas não atuando, né, elas ficam como que na sua raiz, né, como disse, teve um menino que respondeu aqui a sua questão, né, e é isso mesmo que ele diz, as almas, nós não temos uma alma vegetal, uma alma animal separadas da alma racional, como chama São Tomás, não, a alma humana, a substância do nosso ser, vamos dizer assim, que é imaterial, em essência, ela é capaz de permanecer independente do corpo, mas por isso há, né, a ressurreição dos corpos no final dos tempos, ou seja, nós vamos recobrar, recuperar a nossa nossa integralidade quando voltarmos a ter corpo e nesse corpo o psiquismo, então nós vamos ser capazes de imaginar coisas, de falar, de criar imagens, de fazer poesia, etc, né, com o corpo, no corpo ressurrecto, né, nós vamos recuperar nossa integralidade, então é isto, quer dizer, é como se a gente dissesse, a alma, na sua essência, é espiritual, imaterial, e portanto, imortal, a não ser que o próprio Deus a destrua, né, e, ela, vamos, como que, assume o plano psicofísico, né, e age através dele, de maneira que, ela tem uma dimensão psicofísica que, quando nós movemos, fica em potência, ela tem, como diz São Tomás, né, tá aqui a anotação, desculpem, ela tem, é, ela é, não, aqui é quando ela é incorruptível, né, tem um outro momento em que ele diz isso, que ela fica como que as potências sensitivas, eu acho que é aqui, isto, a substância da alma humana subsiste depois da morte, mas não as próprias potências sensitivas, essas potências ficam como que na sua raiz, né, eles ficam em potência, mas não no sentido de poder, de potência sensitiva, né, para serem novamente atualizadas, quando nós assumirmos de novo, quando nós recebermos de novo um corpo, e agora um corpo ressuscitado. Então, espero que tenha ficado mais claro, mas é um assunto árduo mesmo, e que depende muitas vezes de uma terminologia, né, o cara pensa de um jeito, quando São Tomás fala da alma racional, ele está falando da essência da alma, é outra expressão que ele usa, né, então a alma racional é aquela, ela é imaterial na sua substância, né, mas ela é, vamos dizer, feita para um corpo, ou, melhor dizendo, até o corpo é feito para ela, de maneira que ela não está completa, mas ela tem, vamos dizer, ela é subsistente, então, era isto, fiquem com Deus, e amanhã nos encontramos de novo aqui no canal do YouTube. e amanhã Amém.